O Trovão A chuva vai cair, vai cair, vai cair Água, quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão, logo a chuva vai cair A chuva serve pra molhar a terra A chuva serve pra encher os rios A chuva nos dá água pra beber A chuva faz a planta florescer Água, quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão, logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair Água, quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão, logo a chuva vai cair Água, quando está no céu é nuvem Água, quando está no céu é nuvem Água, quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão, logo a chuva vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Loga, quando está no céu é nuvem 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 Obrigado.